Olá, olá, carona, por favor, carona, eu sou o Messy, Messy, Argentina Entra aí, Messy, entra aí Obrigado, obrigado Você vai querer ir? Estás, estás muito escuro Ah, caraca, é escuro Sou médico, só que Deus não gosta se eu pôr minha cama lá pra virar médico, só tô na wetlist com hashtag Entra lá, pega minha cama lá Eu tenho quatro Mercedes, 32 Lamborghini, mas tudo mecânico Você tava morando na Estrela, Messy? Sim, reconhecendo como é a vida de pobre Tito Ah, entendo É, 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 é muito ruim, muito ruim Não, não me gosto muito de pobre Tito Eu não sou mais pobre Eu tenho uma moção, né, de 248 quartitos Caramba, hein E moro sozinho Todos os quartos, todas as meias É, você não tem filho e mulher não? Não, não, não Tudo, tudo alugado Pago, pago por dia Todo dia Todo dia tem uma mulherzita nova Esse cara parece aqueles caras do interior tentando falar argentino O usuário quer o canal O usuário quer o canal É uma embolação Estou, estou tentando falar português e focado em Neymar Aí tá saindo um pouquinho o casteleto, um pouquinho português junto O usuário quer o seu canal Só porque tem bastante money O que? Tem nem dinheiro na mão, tem que pegar na teia pra pegar ele Ele vai nos sequestrar, é Pedi resgate pra quem? Está, está muito escuro, né Ah, tá cheio de dirigir aqui, essa velocidade é muito escuro O cara mandou um ney ali, ele é brasileiro Sim, manito Nem mais, tá me ensinando a falar português Vamos bater no cavalinho Ah, meu carrito, meu carrito Me deu um carrito Ah, meu carrito Me deixei um pouquinho na rua pros pobrezitos pegar Para de ser uma bosta, mano, na moral Como assim, uma bosta? Tu és médico? Opa, existiu aqui de bosta Opa, existiu aqui de bosta Como assim, uma bosta? Tu és médico ou manito? Eu não vi, eu não, eu não Eu trabalho ainda, não vou pegar agora Hummm É um pau breton então É assim, eu fui lá e fiz o teste de tudo Só que quando eu apertava o windows não estava aparecendo Porque algumas pessoas são bugadas Aí você tem que colocar na wetlist primeiro Para depois dar conta de virar É o meu caso Quando eu cheguei lá eu tomei Desconect De onde você está me levando? Eu vou levar um amigo primeiro aí pro hospital, né? Ele me chamou primeiro Ah, pode te levar Quanto vai ficar? Quanto vai ficar? Quanto vai ficar? São uns... Uns 200, 50, 300 Caraca Porra, quero roubar, bota uma armita em mim cara, mano Não, não É, não, do mesmo lugar Última vez o cara chamou o taxi E buscou o mesmo carro, pá Demorou até mais A polícia vai prender nós Ah, eu falei que o problema não é um mês Ah, sim, sim Qualquer, qualquer coisita paga o subornito Aqui tem impressa, a bandeira 2, alguma coisinha Eu já lidei que se ficar assim Aham Acho que vai lhe dar de novo, que estão vindo O policial tá atrás da gente? Sim A gente vai levar o cara pro hospital Os companheiros passam ali É o seguinte, não entra totalmente no hospital não Entra no ATM do hospital, que eu vou com mais do lado Que aí eu já pego o seu dinheiro Tá Esses carros vindo aí não dá pra ver nada Eu tenho que pegar o Monazito também Oh A gente quer o ATM, a gente vai seguir aqui em frente Pode seguir um pouco Pode seguir um pouquinho O hospital mudou? Pode seguir um pouquinho mais Sim, sim, não tem hospital Cadê o hospital, gente? Lá na frente o ATM? Ali, aquela coisa maravilha ali na frente Ah tá, tá, tô vendo Isto não é as ruas, mano O hospital desaparece, vocês perceberam? Sim É um hospital novo, deixa eu pegar o Monazito User left your channel É um hospital Tá, onde está o dinheiro? Dá pra dar dinheiro pra sair dentro Cadê? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Por favor, me leve para a cidade Isso aqui é onde? Na cidade Pode me deixar na agência de emprego Só pra ver os pobrezitos lá sofrendo Ufa, beleza Vou marcar aqui no Waze só Pera aí Ai, caralho Tu não dorme? Tu não dorme? Oi? Você não dorme? Você não dorme? Ah, meu turno é de noite De onde está o teu parceiro? De onde está o teu parceiro? De onde está o teu parceiro? O teu parceiro está onde? O meu parceiro? Sim Ah, ele foi dormir Tá de noite, né? Ah, sim Já tem nenhum na caseta melhor? Não, não Eu estou, né? Só fazer um bico aí, né? Um trabalhinho aqui Não tem um alvarado do estado pra fazer, né? Sim, sim Tem nem que começar a usar Uber, né? Ah, senão tem que comprar um carro novo, né? Tô, tô garantindo dinheiro aí pra ter um Uber O best futuro de mundo Donde estamos agora? Gente, passou na DP de Silver Lake agora Ih, carito, carito Quase bater Hello, moço Ele tá perdido Ele tá perdido É, eu acho que eu tô perdido pra isso Sim, tu errou, Camito Camito Que f*** Camito A cidade aqui é muito grande Eu não tô acostumado Ah, caramba Burro Eu trabalho mais na região Não, não, não Falaste com tu Falaste com o outro motorista Tu errou, tu errou, errou Não, aqui ó, aqui ó Não, não, não Rotatório aqui Olha, olha Ah, corta Cortar certo Camito Ah, corta certo Camito Ah, corta certo Camito Vamos deixar no outro lado da rua aqui, da agência Ou tem algum problema Corre o torno, se quiser depois Tudo bem Microfone mutado Microfone mutado Microfone acreditado Não, não Vai pra frente Microfone mutado Microfone mutado User left your channel Prontinho Quanto? Quanto? User joined your channel 200 200? Calmei Amigo Deixa eu fazer uma pergunta Eu sou Trabalho de taxista Começando agora Opa É Tá afim de abrir uma frota aí A gente pode estar trabalhando e dividindo os lucros A gente pode dividir por rádio Mas você tá... Você não pegou o taxi não? Eu tenho aqui, cara Tenho um carro particular e tenho um taxi Calmei, calmei Perdi o lucro? Já tem um... A gente já conversa Com o companheiro Para, para User joined your channel Ah, você tá aí, mas... User left your channel Vem pra cá Opa, tá bom Está bueno? Opa Nossa, tá bom demais Já tem muito, muito dinheiro, né? 1.200, tá bonito Qualquer coisa Qualquer coisa, né? Se é uma carona aí Qualquer coisa aí É só ligar, gente É pombal aí Tudo bem, mano Obrigado Beleza Bom jogo, hein? Se você tiver Sim, sim Muitos gols hoje Opa, oi Olá Você sabe me dizer Opa, você sabe me dizer Se os veículos que estão na loja Para vender como autorefine Eles se refinam sozinho O material ou não? Sim, sim E você tem um? Tem, né? Eu tenho 39 Aí ele se refina sozinho? Você bota o material ali dentro Ele... O material Até vender É assim? Até vender sozinho Esse carrito é muito bom Tem no 39 Tem na indústria Só um minuto Não, não ignore Messi 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 tá na sua frente Vou... Vou jogar um... Na bolita Ah, era... Tinha a ver com droga Irmanito Tudo Messi O Messi? Rapaz Eu sou o Messi verdadeiro O usuário juntou seu canal Deve ser mesmo Por que não fala Tenho... Eu tenho 39 caretos desse aqui Então O usuário saiu seu canal Tenho... Tenho... 348 Mercedes Oxe O padre... padre taxista? Mestre jogador Sim, sim Mestre jogador normal Padre taxista nunca vi Agora você tá vendo Sempre tem na primeira vez Sempre tem inovações Sim, sim Dizem o mundo tá vindo pouco agora Temos que trabalhar mais Tu cobras dízimo também em táxi? Olha, depende Se eu for ir para minha casa Tu cobras quanto? Onde que é a tua casa? Minha casa é lá onde eu moro Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? 069-008 Quanto? Quanto fica? 100 100? 70 70 Mas com dízimo ou sem dízimo? Com dízimo, aí vai para 100 Nossa senhora Vamos, vamos então Vamos então Não tem nenhuma oraçãozita antes de ir? Não, não Por que não, mano? Tu não és padre? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Mas esta é uma oração muito simples, não? É, já está bom Ok Se eu morrer com um padre taxista Vai chegar uma notícia em mundo todo Você vai quase direto para o senhor Pensando em uma coisa boa Sim É muito bom isso Nossa, nossa Manito Que merda Tá, porra Eu sou passageiro Eu sou passageiro Passageiro Eu sou passageiro Sou passageiro Não sou taxista O padre sai correndo O padre sai correndo É o padre O padre O padre O padre é o taxista Pegasse o padre O padre é o taxista Deixa eu sair Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem por aqui Minha irmã Passou agora Usar left your channel Gustavo, cara, virar Como é esse? Cadê teu amigo, padre? Não é, não é meu amigo Ele bateu e sai correndo Usar left your channel Cadê o, cadê o cara? Caralho, caralho Usar left your channel Usar left your channel Para conectar mais rápido depois Desconecte ele, só Padre, padre Usa em Bolt É, eu sei Usar left your channel Ainda bem, né? Que eu não paguei Se tem a corrida User left your channel Eu não paguei Ou eu não paguei Eu não paguei